A matemática básica para se ter uma vida financeira equilibrada é não gastar mais do que se ganha. Isso significa que as nossas receitas devem ser maiores do que as nossas despesas. Mas não é isso que está acontecendo com a Seguridade Social brasileira. Esse conjunto de assistência ao cidadão que engloba saúde, previdência e assistência social está com déficit de 243 bilhões de reais nos últimos 12 meses. Só com benefícios previdenciários, o governo gastou 500 bilhões de reais também nos últimos 12 meses. E os custos com a previdência vêm crescendo. No ano 2000, esses gastos representavam 51% de todo o orçamento da Seguridade Social. Já em 2016, esse número subiu para 58%. A receita da Seguridade Social vem das contribuições previdenciárias do empregado e do empregador e dos tributos federais COFINS e CSLL. Já as despesas são com benefícios previdenciários como o seguro-desemprego, abono social e Bolsa Família. Além de gastos com custeio da saúde, previdência e assistência social e o salário dos servidores dessas áreas. Para se ter uma ideia de como o déficit da previdência, que faz parte da Seguridade Social, vem aumentando, em 2002 o valor era de 76 bilhões de reais. E hoje já passa dos 240 bilhões de reais, o que representa 3,9% do PIB. A realidade hoje é que a previdência, que faz parte desse conjunto, está com um déficit crescente que aumenta o déficit do conjunto, que é financiado ao final por outras fontes de receita da União, uma vez que essas despesas são realizadas, estão lá no orçamento. O que você tem hoje, na realidade, é que o Tesouro está complementando os recursos necessários para o financiamento da Seguridade Social e que este financiamento tem se desenvolvido de uma maneira onde a previdência está retirando capacidade de financiamento nas demais áreas da Seguridade Social. Tchau!